O Selbit e o Rakim brigaram, eles não são mais amigos, não são mais coleguinhas, não saem mais juntos no recreio. O Rakim fala que o Selbit é um lazarento, e o Selbit vai lá e tem atitudes de um lazarento. Eu acho que vocês devem conhecer o Selbit e o Rakim, os dois aí são gigantes da internet. O Rakim anunciou que ia sair da série Ordem Paranormal, que é aquela série de RPG do Selbit. E pra quem acompanha os dois um pouco mais de perto, a impressão que ficava que eles eram amigos, que eles eram colegas, já que é tanto tempo assim que eles trabalham juntos. Só que um deles teve atitudes questionáveis. Eu apoio muito o Rakim, porque ontem o Selbit abrindo live de Among Us no mesmo horário do último episódio de RPG dele, foi muito paia. Querendo ou não, ninguém faz live quando tem Ordem. Mesmo que não seja esse o motivo, acho que o Selbit deveria apoiar mais os projetos dos próprios amigos. E esse daí foi o motivo da treta. Durante o último episódio de RPG do Rakim, o Selbit que era amigo dele vai lá e me abre uma live de Among Us. Tudo isso com o adicional de que quando é o Selbit que abre live pra jogar RPG, todo mundo tem um bom senso e acaba ficando offline. E o cara decidiu abrir uma live no exato mesmo momento em que o amigo tava fazendo RPG. Entre aspas, não retribuindo o carinho que ele recebe. Atitude bosta? Claro que é. Um amigo que se preza e apoia e faz de tudo pro projeto do outro dar certo. É como você abrir uma pizzaria e um dia muito importante de venda pra você, e seu amigo vem e abre um lanche bem na esquina nesse mesmo dia. Lembrando que quando esse amigo sai pra vender, é você quem fecha suas portas pra valorizar a venda do seu parceiro. O lance do RPG em si parece até bobo, mas o que tá sendo discutido aqui foi a atitude do cara e a consideração que ele teve com o amigo dele. A parte boa é que a gente tem o lado do Rakim, e parece que o cara tá bem decepcionado. Quando eu participo de algo que alguém me chama pra participar, eu faço com muito amor. Eu participo com muito amor. Eu faço porque eu gosto, porque eu amo, porque eu acredito nisso com todo o meu coração. E o que que acontece? Eu acredito muito em via de duas mãos. Eu acredito muito que, cara, se eu me dedico quatro anos por alguma coisa, se eu reservo todo sábado que eu tenho pra alguma coisa, se eu falo, se eu falo pra toda a minha equipe, cara, nunca reserva nada no sábado, porque sábado é o dia mais importante pra mim, porque eu não posso faltar. Se eu falo, se eu dou minha alma e vida por alguma coisa desde o início, só porque eu tenho muito carinho por uma coisa, porque eu tenho muita admiração por algumas pessoas, sabe, se eu nunca tento crescer em cima de alguma coisa, se eu sempre tô lá porque eu tenho muito carinho por alguma coisa, porque eu amo essa coisa, porque eu quero ver alguma coisa aí bem, eu espero uma consideração de volta, entendeu? Eu espero o mínimo de volta, tá ligado? Completamente compreensível o cara se sentir assim, mas o Hakim tem um pequeno problema de esperar os outros fazerem exatamente aquilo que ele faz pra outras pessoas. Você se doar pra alguém não necessariamente significa que essa pessoa vai se doar pra você de volta, devolver o exato mesmo sentimento no mesmo nível que você ofereceu durante todos esses anos. É como se fosse uma síndrome de falsa expectativa, só que se a gente for pro lado um pouco mais íntimo da coisa, sem julgar ninguém, apenas um exercício mental, quem seria o culpado? O Cellbit por não retribuir? Ou o Hakim por depositar uma falsa expectativa em algo que não era garantia que ele iria receber de volta? E eu acho que nunca teve um acordo verbal entre os dois, dizendo que quando um abrisse live, o outro ficaria em off. Era mais uma questão de bom senso entre eles mesmo. E por conta disso, não dava pra adivinhar o que iria acontecer. Aliás, uma possibilidade é de que o Cellbit nem tenha visto que o Hakim tava online, e por isso acabou abrindo a live. Eu espero isso de volta, e isso é uma falha minha. Eu sei que é uma falha minha, tá? Então... O que eu quero dizer com isso, cara? Eu não quero entregar pra vocês algo que eu não faço com amor, algo que eu não faço com carinho, algo que eu não faço do coração. E eu não vou mais conseguir fazer o Dante com amor e carinho pra vocês. e nem jogar ordem com amor e carinho pra vocês. Então desculpa, tá? Desculpa. Eu só precisava falar isso pra me livrar logo disso, que isso tava me matando por dentro, véi. E eu ia falar esse dia 18, mas isso tava me corroendo, véi. Isso tava me corroendo muito. Desculpa. Desculpa, sério, desculpa. Putz, fazia tempo que eu não senti o peso nas palavras de alguém que perdeu o gosto em fazer alguma coisa. E pelo que eu andei vendo aqui, parece que o Hakim é rico. Claro que hoje ele pode fazer exatamente o que ele quiser, ele tem essa liberdade. E por que ele teria respeito e carinho pelo projeto de alguém que não devolve esse mesmo sentimento nas coisas que você faz? Ah, mas a Missé, isso foi só um desentendimento entre amigos. Ok, é claro que pode ser, por que não? Aliás, eu acredito que deva ter sido isso. E eu não acredito que o Selbit seja maldoso ou que ele tenha feito isso de propósito. Eu não acho que o Selbit é maligno ou algo do tipo. É quase como se ele estivesse panguando. Sabe aquele seu amigo besta que faz muito e pensa pouco? E por conta de uma atitude dessa, é claro que o cara perde pontos de amizade. Agora, o Selbit merece tanto hate assim? E ela começou a mostrar um monte de tweets. Falando, ah, o Hakim saiu do Ordem, meu Deus, o Hakim anunciou que saiu do Ordem. Fiquei, comecei, pera. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, mandei várias mensagens pra ele. Vou pegar todas as mensagens que eu mandei pra ele aqui. Eu fiquei confuso. Ele não falou nada comigo, a gente não tinha conversado sobre nada. Não acho que poderia estar acontecendo. Mandei essas mensagens aqui pra ele. Falei, aí Hakim, parabéns pela RPG ontem. Você liga, eu tô recebendo um flood de gente falando que você anunciou que saiu do Ordem, rolou alguma coisa, o pessoal tá metendo louco. Porque às vezes era algum bait, alguma coisa assim. Se eu fiz alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa, você pode falar comigo. Eu tô confuso. Tô confuso com o que tá acontecendo. Aí depois eu vi o clipe dele anunciando que tinha saído do Ordem, porque ele se sentiu abandonado e que não tinha sido apoiado o suficiente. Eu tentei ligar pra ele, ele não atendeu. E aí eu falei, quando você estiver disponível, vamos conversar, por favor. Eu tô muito confuso e quero te escutar pra entender tudo. Eu tenho muito carinho e admiração por você e tenho até hoje. Isso não mudou. E se eu fiz alguma coisa, eu preciso pedir desculpa, mas eu realmente não sei o que tá rolando. Se foi porque eu abri live ontem, eu expliquei a parada das horas. E isso aqui continua sendo um vacilo. Eu não acho que eu tava certo em abrir essa live. Mas, pra mim, o que mais machucou é que... Por que você não mandou uma mensagem? Por que você não veio falar comigo? Que situação chata. Na cabeça do Rakim, ele pensou isso daqui. O cara não teve consideração por mim antes, por que ele vai ter agora? Por que agora eu deveria ter consideração e resolver as coisas no privado com ele? Eu acredito que deva ser mais ou menos isso que ele deva ter pensado. E cara, eu duvido muito que o Selbit seja uma má pessoa. Ele reconhece que ele errou, ele reconhece o que ele fez. As mensagens que ele enviou transparecem muito que ele nem imaginava o que tinha acontecido. Pensa que falar mal, vão falar mal do Selbit de qualquer forma. Ele poderia seguir e é isso. Mais uma polêmica pra conta. Não faz diferença pra quem já tem um monte. Mas não, o cara decidiu abrir uma live se dando o trabalho de mostrar o que houve. Reconhecendo que ele tinha vacilado. Isso daí é uma treta de amigo. Aí o pessoal que falou do lance do abelha com o gimmick era pra ter sido resolvido em off deve estar de pau duro com isso agora. Isso daí é uma situação perfeita de um teste de amizade. Se os caras eram amigos há mais de 4 anos e o Selbit só vacilou agora, o que está sendo testado, ao menos pra mim, é a capacidade de perdão do Rakim. E também tem outro detalhe. O Rakim pode sim perdoar o Selbit, mas um perdão não significa que ele ainda vai querer participar dos futuros projetos ou permanecer com a amizade como era antes. Ele pode perdoar e cada um ir pro seu lado. Novamente, ao menos pra mim, o que está sendo testado aqui é a capacidade de perdão do Rakim. Se vale a pena ele desfazer de uma amizade por conta de um único vacilo. Eu não consigo... De todo mundo, a gente está fazendo essa parada há 4 anos. Se alguém botasse uma arma na minha cabeça e falasse, um jogador vai anunciar que está saindo do ordem e vai falar que é porque você é um cuzão, não fala que é um cuzão, mas vai falar que está desfazionado com você e está saindo do ordem e vai anunciar isso publicamente sem falar nada com você. A última, o último nome, literalmente o último nome que eu ia dizer ao Rakim. Nunca, nunca, nunca eu ia esperar uma coisa dessas. Jogar isso pro público, quando era uma coisa que era algo pra gente conversar entre a gente, eu entendo que eu decepcionei, eu entendo que eu fui um puta vacilo, foi mesmo. Eu fiz merda em abrir essa live, eu fiz merda em não ter apoiado o suficiente, eu devia ter apoiado mais. Mas o que justifica não ter falado comigo? A janela nunca, a gente sempre teve essa comunicação. No primeiro vacilo que eu cometi, isso foi tipo jogado pros lobos, pra internet fazer um show disso, sabe? Pra transformar esse entretenimento e agora, todos os dias eu tô tendo que acordar com gente me chamando de psicopata, de traidor, de filho da puta. Eu entendo, eu concordo com os sentimentos dele, eu só não... Nada disso precisava estar acontecendo, sabe? E ontem de madrugada, ele falou, mano, as coisas escalaram muito e o que eu posso falar agora pra tentar reverter essa parada? Raquin, não tem nada, não tem como voltar atrás, mano. Não existe como voltar atrás disso. Esses estão sendo tipo um dos piores dias da minha vida, assim, o sentimento que eu tô é de impotência, de frustração, eu tô me sentindo péssimo porque eu magoei um amigo. Eu não acho que o Selbit é uma pessoa ruim, porque eu já vacilei com alguns amigos, mas eram casos separados. Um outro ponto é que, será que não é o Selbit que tem que ver quem ele considera amigo de verdade, mesmo que o vacilo tenha sido dele? Lembrando que ele reconheceu o que ele fez, ele sabe que ele errou e admitiu isso. O que ele fez, não foi de propósito. E os comentários de hate vieram só depois que o Raquin anunciou que ia sair fora da ordem. A minha sincera opinião é de que ambos esperavam muito um do outro. Um não se doava de volta do jeito que era esperado, e o outro só vacilou atuou mesmo. Foi uma coincidência de desentendimento, como se fosse uma falha de comunicação de ambos os lados. Isso não é motivo pra jogar hate um e muito menos enaltecer o outro. Dá o like e se inscreve. E a ordem ainda vai continuar, obviamente. Eu amo esse projeto e eu amo o Raquin. Eu só tô confuso de por que as coisas tiveram que ser assim. Não precisava ter sido assim. Nada disso não precisava estar acontecendo. Mas eu não tô aguentando mais. Eu precisava abrir meu coração. Eu falei com todos os meus amigos. Eu tô tentando melhorar. Eu sei que eu tenho problemas. Eu tenho problemas pra reconhecer muitas coisas. Eu tenho problema pra reconhecer quando eu não tô me comunicando o suficiente. Eu tenho problema pra reconhecer quando as pessoas não são diretas comigo e não falam o que exatamente eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho esses problemas. E depois de tudo que aconteceu, eu contatei todos os meus amigos e perguntei tem alguma coisa que eu fiz que eu não tô percebendo? Tem alguma coisa que eu posso mudar? Tem algum vacilo que eu dei que às vezes eu não me toquei? Eu tô tentando melhorar. E os vacilos que eu cometi não se apagam. Eles estão aí ainda. E eu me sinto muito mal por eles. Mas esse tipo de coisa não se resolve na internet. E o fato de eu estar fazendo uma live dessas sobre o hakim é uma das coisas mais insanas que eu podia estar pensando na minha vida. Espero que essa seja literalmente a última vez que eu faço qualquer coisa assim. Eu nunca imaginei que eu fazia uma coisa dessas. Mas é isso. Só tirar isso no meu peito. Obrigado a todo mundo que entendeu. O pessoal que fala merda de mim vai continuar falando merda e vai ter mais um motivo pra falar merda de mim. Isso vai sempre acontecer. Todo vacilo que eu der, todo pequeno erro que eu cometer, todo pequeno desliz que eu cometer, vai ser sempre uma festa, vai ser sempre um show. Porque as pessoas serem destruídas na internet é divertido pras pessoas.